E quero dizer, seu presidente, que a tradição do povo do meu estado de participar desses desfiles é algo que encanta a todos nós. E o desfile ocorre no centro de convenções, conhecido popularmente no estado do Amazonas como Sambódromo. E é um local onde comporta e abriga sentado mais de 100 mil pessoas. E tanto o desfile escolar do dia de hoje quanto o desfile militar que ocorre a cada dia 7 de setembro, tanto um quanto o outro levam milhares de pessoas, milhares de amazonenses, de manauaras, para assistir e para prestigiar esse desfile. Então, penso que isso é algo que manifesta não só o desejo de assistir, uma demonstração muito bonita, que todo desfile, seja militar, escolar, é uma demonstração muito bonita, mas por parte da população é uma demonstração de carinho, de amor à sua pátria e ao seu estado, seu presidente. Então, digo que fico muito feliz em saber que os amazonenses têm conhecimento profundo da sua história e jamais deixam de realizar grandes eventos comemorativos, tanto à pátria como ao estado do Amazonas. E em todas essas comemorações, no desfile de hoje, é muito lembrado o primeiro, aquele que foi o primeiro governador da Capitania do Rio Negro, que foi como primeiro se chamou o estado do Amazonas, Capitania do Rio Negro. Nosso primeiro governador foi João Batista de Figueiredo Terreira Aranha. E essas festividades, todas elas, fazem questão de relembrar esse fato histórico através de demonstrações apresentadas pelos estudantes da rede de ensino do estado do Amazonas. E aqui dizer que depois de um tempo é que, de província do Rio Negro, passamos a chamar a ser denominado...